Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando a minha moto. Muita gente perguntou no vídeo da Pop 110 lá qual era a moto que eu tinha. E eu confesso pra vocês, galera, aquele vídeo da Pop 110, ele meio que desmotivou a gente a continuar gravar vídeos. Por quê? Na primeira semana que a gente foi buscar lá a moto, mano, não teve quase acesso nenhum vídeo. E a gente tem mais de 25 mil inscritos no canal. E, mano, o vídeo tinha tipo uns 100 acessos, tá ligado? Aí a gente ficou, mano, desmotivado de verdade. Falou, mano, deixa pra lá esse bagulho de canal no YouTube, não vamos postar mais nada. Eu passei muita dificuldade com esse canal. Eu fiquei praticamente um ano tentando monetizar esse canal de novo. Porque o YouTube me desmonetizou de uma forma errada. Mas, enfim, isso aí é história pra um outro vídeo, pra quem quiser saber. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha moto, que é uma Star de 160. Mas antes eu vou estar colando lá na casa do meu parceiro, que comprou a Pop 110. E também queria agradecer ele, mano, que ele matou uma vontade que eu tinha enorme que era de andar na Pop. E já adianto pra vocês, mano, a Pop é muito gostosa de andar. Ela não é uma moto que anda pra caramba, velho. Lógico que não. Nem essa, nem a proposta dela, né? A proposta dela é a economia, galera. E ela faz jus ao nome aí, mano, de Pop da moto mais econômica, certo? Eu vou mostrar a minha moto pra vocês, porém eu não vou mostrar ela aqui em casa. Eu vou mostrar lá na rua dele. Que chegando lá, a gente vai fazer meio que um comparativo das duas motos também. Num praça aí num próximo vídeo. Então eu vou mostrar a minha moto pra vocês lá. E já se inscreve no canal se não for inscrito pra vocês assistirem também um comparativinho aí da 160 Start, no caso, com a Pop 110. Que é como se fossem duas motos de entrada. Eu vou falar isso pra vocês no próximo vídeo. Vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer, certo? Então, no caminho, galera. Eu comprei um microfone um tempo atrás na loja do Dacell. E eu vou ir gravando no caminho, mano. Fazer tipo um motovlog aí. Colocar ali no capacete pra ver se vai funcionar legal. E chegando lá, eu mostro a Startinha pra vocês. Bora comigo lá. É nóis. Então, galera. Colar lá na casa do parceiro. E fazer um vídeo breve aí. Só trocando uma ideia com vocês aqui no caminho. Por que que eu decidi... Por que que eu decidi pegar a Start e não a Pop? No tempo que eu fui pegar a... No momento que eu fui pegar a Start, galera. Aliás, que eu fui pra comprar a moto. Pra ser sincero, quando eu fui pra comprar a moto, eu fui pra pegar uma Pop 110. Não fui pra pegar a Start. Eu também queria a Pop. A diferença foi que eu tava querendo a moto um pouquinho mais rápido. Porque eu poderia trampar na rua. E a Pop 110 tava com um prazo muito longo. Tipo, eu queria pegar a moto pra ontem. E a Pop ia ser tipo dois meses. Literal, tá ligado? Então, eu decidi acabar pegando a Start. Que a Start tinha meio que a pronta entrega. Demorou uma semaninha ali e ela chegou. Então, esse foi o ponto principal de eu não ter pegado a Pop. A Pop é uma moto muito boa. Só que nesse meio tempo, pessoal. Meu... Eu tenho um tio que trampa na rua de moto. E ele falou, mano... Pega a Start. Que a Pop sai sofrer de vez em quando. Porque vai ter hora que... Às vezes caem umas entregas que a gente pega um pedacinho de rodovia. Como eu moro na Aricanduva, muito próximo do Barulhos. Às vezes caem umas entregas que eu preciso pegar a Dutra. Ou às vezes a Fernão Dias. E ele falou, mano... Essas motos eu nem sei se pode. Na real, eu também nem sei, galera. Se essas motos podem pegar rodovia mesmo. Aí ele falou, mano... Pega a Start. A Start é melhor. Nesse quesito. Anda bem mais, né, mano? Ela anda equiparada aí a uma Titan 160. É o meu motor mesmo, a mesma motorização. Não é a mesma moto, mano. Muita gente acha que é a mesma moto. Que é só ir lá, colocar as asinhas. Não é a mesma moto. Eu vou falar isso num próximo vídeo também. Não tem nada a ver, mano. Uma moto com a outra. Então... Pra começar isso. Esse foi um dos pontos de eu não ter pego a Pop. Só que quando eu queria pegar a Pop... Eu, sinceramente, queria fazer ela... Um... Como eu posso dizer? Uma estrela do canal aí. Queria pegar ela só pra fazer vídeo de Pop. A intenção não era pegar a Pop só pra... Pra trampar. Era mais pra fazer vídeos mesmo. O problema foi o que eu falei pra vocês. O YouTube, ele... Às vezes ele dá acesso. Às vezes não. E isso é foda, mano. Porque... Você tá contando ali com... Com fazer vídeos e querendo ou não ganhar alguma coisinha. Só que nem sempre o YouTube é da forma que a gente quer. Na verdade ele nunca é, né, mano? Então esse foi um dos motivos de eu não ter ido na Pop. Preferi ficar na Startinha mesmo. É... Outra coisa. Quando eu fui pra comprar, na Real mesmo, eu tava procurando uma moto barata. E esse foi também um ponto positivo aí pra Pop. E como a Pop ia demorar, tinha na época a opção da 125. A CG 125 ainda. Ela era injetada, porém ela era parte da pedal. Ela tinha essa opção, só que era o último ano. Tinha poucas unidades. Na loja que eu fui, tava todas vendidas. Também foi mais um ponto aí que acabou... Acabei desistindo e pegando a Start. Porque a... Essa CG aí, ela... Eu nem sei o nome dela, na verdade. Eu acho que ela é só CG 125i. Mas ela não tem opcional nenhum. Tem partida elétrica. Não tem freadisco. Não tem nada. E a Start virou como se fosse a linha de entrada da Honda. Tirando a Pop. Já aqui no Sudeste, a linha de entrada mesmo... A moto de entrada mesmo é a Start. Não tem jeito, galera. Não é a Pop. Muita gente acha que a Pop é a moto mais pá da Honda. Não é. A moto de entrada mesmo é a Start. Ah, mas tem scooter, tinha LED e tal. Galera, essas motos, elas não são motos de entrada. Não vai pra grupo com essas scooters. Porque elas são caras também. Inclusive, essa nova aí é... Nem lembro o nome dela, mano. Eu vou pôr aí uma imagem dela. Mas essa moto, ela é cara. Ela não é mais cara que a Start, a versão dela. Porém, ela não é uma moto de entrada. Ela já vem com freadisco. Entrada é quando ela é bem simples, tá? É assim que a gente caracteriza a moto sendo de entrada ou não. Certo? Eu cheguei na casa do parceiro aqui. E eu vou mostrar daqui a pouquinho a fan, a Startzinho aqui pra vocês. Até daqui a pouquinho. Olha o Jaiminho. Já viram no Chaves o Jaiminho que não sabe andar de bicicleta e ele empurra a bicicleta? É o Jaiminho da pop. E aí, Jaiminho? E aqui, rapaziada. Tá aqui a Startinha, mano. O bagulho é o seguinte. Ela tá sem a traseira aqui. Porque eu usava uma garupinha, né, mano? Usava uma garupinha que eu prendia o baú em cima. Aí eu deixei a traseira dela assim. Sem a parte de trás. Eu acho feia pra caramba. Mas enfim. Em breve eu vou colocar de volta. Startinha como qualquer outra. Quase que eu lancei a popzinha ali. Mas ia demorar muito. Aí eu optei por pegar a Start, certo? Então eu vou fazer um vídeo aí, galera. No próximo vídeo vocês vão ver as diferenças e semelhanças, né, também da Start com a Pop, certo? Tá aí, sua rapaziada. Se inscreve aí no canal pra não perder os próximos vídeos. Tá aí a Startinha. Dá dica aí, mano. O que vocês querem que a gente faz com a Start, com a Pop. A Pop já tá sem filtro. Dá um girão aí. A Popzinha já tá sem filtro. Tirar o filtro da Start aí depois também pra nós fazer uma zoeira, certo? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Porque todos com Deus. É nóis. Fui!